E só se for agora, a vossa vai por você E todo mundo vai cantar, nosso samba é demais E só se for agora, a vossa vai mostrar que pode agalizar E se falar de som, de amor, de mar e do mar E de gente cantando, mas gente que só tem na alma E de paz e amor, e todo mundo vai gostar E todo mundo vai gostar E é assim, a nossa força E é assim, a nossa força vai, estamos aí E todo mundo vai gostar E todo mundo vai gostar E é assim, a nossa força E é assim, a nossa força vai, estamos aí E é assim, a nossa força vai gostar E é assim, a nossa força vai gostar E é assim, a nossa força vai gostar Música 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 Música